Boa noite senhoras e senhores! Recebam com muitos aplausos Rominho Braga, Vitor Carmejo e Osmar Campo, meu! É o Em Pé na Rede, fazendo amizade! A gente, vocês vão conhecer muito a gente ao longo do show, porque a gente tem a nossa parte que a gente faz comédia e stand-up, a gente fala as coisas que a gente pensou, por isso que a gente acha justo no começo do show a gente conhecer um pouco vocês também, né? A gente fazer essa amizade gostosa aí, pra gente ter essa intimidade boa, por exemplo, Moço de Branco, tudo bem? Como é o seu nome? Diogo! Diogo, Diogo, você tá bem, Diogo? Tá feliz? É paulista de São Paulo? Floripa! Floripa! Mas mora aqui ou veio...? A Passeio! A Passeio! E aí tu escolheu um dia das tuas férias pra vir no Clube Dua Minhoca! Acho engraçado quando o cara já mora num lugar que é de passeio, né? Que é Floripa! A gente vai vir aqui só trabalhar! Vem de férias lá o ano inteiro, aí vem aqui e trabalha um mês! Ah, vem pegar um pouco de trânsito, um pouco de fumaça... Você faz o que, cara? Trabalho com gastronomia! Gastronomia! Trabalho com gastronomia é muito variável essa! É! Porque vai do garçom ao dono do restaurante, né? A vender amendoim! Pode ser! É isso! Trabalho com gastronomia! Eu soube que aqui em São Paulo tem muito sinal, então veio do amendoim no sinal! Isso! É aquele que deixa no retrovisor dos carros, né? É isso! É isso, cara! Gastronomia! Tá certo! O que que tu faz na gastronomia? Agora! Agora já deu uma novela melhorada! Caraca! Cara, tu parece muito... não parece um cara que fez malhação? Parece! Eu não lembro... A novela, né? Olhando daqui... É, a novela! A novela é essa, né? É um daqueles caras que fazem malhação, mas que hoje estão na Record ou morreram! Entendeu? Que é quase a mesma coisa! Que é meio isso! Que fez algum... algum superpoder na... Permutante! Permutante! Exatamente! Mas deixa eu te perguntar, tu tem um prato que é a tua assinatura assim? Que fala, esse aqui é a minha especialidade? Não! Não, então tá bom! Obrigado! Tá certo! Vai chegar longe! É meio que o napolitano da gastronomia, né? Focou no arroz com feijão mesmo, né? Vai ser uma ótima volta! Olha só! É isso! É grande volta! É maravilhoso! Não, é um bolinho de chuva! É top! Esse aí não tem mais ninguém... Eu faço uma sopa! Como é o nome do restaurante aí que tu não olha? É uma empresa de eventos! Ah, entendi! Ah, e nem precisa se expulsar mesmo! Ah, e nem precisa se expulsar mesmo! Já entendi! Legal, legal! É bom! Que isso! É maneirasso! E tu desenvolveu essa vontade de fazer gastronomia por onde? Meus pais viajavam sempre de moleque, deixavam em casa... Teus pais viajavam de moleque? Eu viajo de avião normalmente, mas... Caralho, achei que isso era proibido! As diferenças regionais são muito boas, né? A gente realmente entende que ou ele viaja montado na criança... Ou de moleque, tipo, eles botam uma bermuda, um boné e saem de avião, assim... Sai igual... Igual o de New Play também! A turma do Chaves, né? É um monte de adulto! E não foi nenhuma das duas coisas que ele quis dizer! Olha só que louco! Exatamente! Exatamente! Depois de passar uma semana sobrevivendo a pena de pasta de dente... E ele começou a cozinhar... Tande! Que bonito! E faz tortas de morango! De tande de morango! Beleza! Legal, gostei! Mas tem um prato que tu gosta mais de fazer, assim... Só pra gente ter um... Cozinha italiana, eu gosto bastante! Faz pizza! Foda-se! Viojo... Aquele viojão, né? Aquele viojão, né? Gostoso! Viojão é cozinhar... É, beleza, Carlos! Mistura! Tá bom! Peço perdão pelo vacilo! Eu esqueci que o Masterchef tava aqui agora já! Ah, o Fogaça veio! Fogaça veio aí! Que legal! É cozinha chinesa com carioca, né? Que é macarrão e pó! Pode ser colombiana também! Pode ser, pode ser! A mistura é boa! Caraca! Inclusive, era até melhor ter falado essa! Uma piada melhor! Inclusive, vamos falando de drogas... Tem um rapaz que veio com a camiseta de Amsterdã! Muito bem! Boa! Você já foi em Amsterdã? Aproveitando que o Murilo não está aqui ainda! Não chegou em memória! Que Deus o tenha! Não, não... Ele está no lugar melhor, né? Ele está no lugar melhor! Ele está pedindo dinheiro aqui na frente! Vocês viram? Ele está aqui na calçada com uma caneca! Ele está... Tu já foi em Amsterdã? Não! É só um poser então! É só um poser! Aquelas camisas de... Fui em Amsterdã e lembrei de você! É isso! É! Fui em Amsterdã e não lembrei de nada! Como é seu nome? Éder! 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 Comércio! É meio vago! Caralho! Fala palavras só! Éder! É o que é comércio! É o Google, né? Só respira a palavra na chave! É! Bola! Éder! Comércio! Tu é cabelô! Vamos lá! Vamos falar sério! Comércio é meio... O que que tu comercializa? A nossa curiosidade é... Madeira! Madeira! Caralho! É tipo... Toma! Porra! Ricão! É tipo... Não é? Ele deve ter a própria Amsterdã dele! Tipo... Mas tipo... Tudo é o dono da empresa de comércio demais! Coisa boa! Tocou fogo índio já? Não! Que isso! Como assim? Por que foi pre... Caraca! Olha! Eu acho que vocês deviam se preocupar menos com a piada que eu fiz e mais com os aplausos que vieram! Pra apagar o fogo! De que estado tu é? Trabalhinho encostado! Espírito Santo! Espírito Santo! E sobrou? Lá não tem mais índio! Lá não tem mais índio mesmo! Só o Espírito Santo! Só o Espírito Santo! Só o Espírito Santo! Cara! E quando tu vai transar tu fala que vai dar uma madeirada? Ah! Se tem um cara que pode falar isso, saia aí, porra! Na casa do madeireiro, o espeto de ferro? Que legal! Caralho! Virou a entrevista com o especialista da Tatá! Ai, cara! Que lindo! E você veio passar férias aqui? Veio a negócios? Veio o... A negócios... A família mora toda aqui em São Paulo, capital! Uma cobertura bem alta lá no jardinário! Mas como é que funciona? Tu tem nada? Tu tem o que ele foi assim! É! 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 Não tô querendo falar nada! Não tô querendo falar nada! Tu tem o teu terreno cheio de madeira! Aí tu desmata e vende! É isso? Ah! Tu compra a reflorestada com nota, bonitinho, tudo certo! Claro! Morreu ninguém não, pessoal! Não! Essas queimadas não tem nada a ver com ele, viu? É! Imagino! Queima só o Amsterdame! Que legal! E vocês? Tudo bom? Qual é o seu nome, meu querido? Roger! É uma voz boa, né? Caraca! Roger! Adorei! Vai estar na rádio, né? Vai estar na rádio! É! Na meia-noite, assim, né? Roger! Você tá ouvindo Roger! Fica ligadinho! É só sucesso! Sempre é só sucesso, né? Nunca tem! Nunca tem! Hoje tá mais ou menos! É! Tocamos as desconhecidas! É só sucesso! Vai tocar África de novo! E você fala do que, Roger? Professor! Professor! Voz boa de professor! Boa! História! Química! Química! Caralho! Continuamos no meio da droga ainda, né? Continuamos falando sobre drogas aqui! E tu tá, pô, com a energia do Walter White já quando ele vira Breaking Bad! Ele tá do mal já, né? Ah, tá! Já viu pro irmão! Ele vai virar e falar, eu sou o perigo! É, é... E o Jess Pickman aqui, tudo bom, gente? É, é... Tudo bom? Caralho, moleque! Tu tá bem hoje, né? Tá bem, gostei! Caralho! E tá aqui, ó! PÁ! PÁ! Qual a sua nome, moça? Ana! Você faz o quê? Nada! Nada! E professor, vocês pagaram ingresso como? Professor... Olha! Olha! Professor de universidade! Obrigado! O cara é rico! Vende marketing! Entendi! Mas sou professor! Ele começou a dar aula de química, aí a moça da bilheteria... Não! Entra! Entra! Que legal! Entendi! Que legal! Mas você não faz nada, mas você tinha um ofício, né? Que um dia soube fazer, né? Que um dia fazia, assim? Não! Ela sabe ainda, caralho! Às vezes já foi bancária! Bancária! Pode fazer uma pergunta? Do coração! Porra! O quadro inteiro é isso? É! Caralho! Ele só quer fazer uma! Eu quero fazer uma pergunta especial! Por que que quando você está no banco trabalhando, os caixas vão embora do nada? Não é? Não é meio-dia! Não é nada! Ô Vitor! Às vezes ela não sabe, é por isso que ela foi demitida! Ela ficava lá falando, não aprendeu! Quer ver, está na fila e os caras só foram embora! E foda-se! Banheiro! Banheiro? Ah é? Tu foi no banheiro? É porque é uma vontade de cagar que dá no medo do atendimento da pessoa, né? O cara está atendendo aqui! Ai meu Deus! Ele só vai! Ele vê a cara de bunda do cara e fala, ai, tem vontade de cagar agora! Tá bom! Faz tempo que tu saiu do banco? Seis meses! Seis meses? Ah! Badeu isso! Aquela saída boa ainda! Tu pediu para sair ou eu mandava tu ir embora? Um acordo! Um acordo! A gente pode demitir? Pode! Foi tipo isso, né? Tem a multinha, a multinha, os 40% da filha! É! A gente trabalhava com sindicatos bancários! Qual é o banco que trabalhava? Não quer falar? Um banco! Um grande banco! Um banco de uma praça! Do Carlos Alberto! Um banco brasileiro! Um banco brasileiro! Brasileiro então só tem banco, Brasil e Caixa! Qualquer rep, qualquer aposta, pode! Vocês se conheceram como? Caraca! Caralho! Vocês se conhecem? Prazer! Essa pergunta foi mais difícil que a do banco, velho! Porra aí! Quase que ele foi demitido! Festa de aniversário! Festa de aniversário! Acertou? Isso mesmo? De quem? Confere! Minha! Oi! Tu esqueceu, caralho! Não, eu quero saber como é que ele entrou nessa festa! É! Ele veio conhecer aniversariante! É! Mais aniversariante! Desculpa de professor de química em tanto lugar! Faz tempo que ele penetra nos lugares! Falaram que tinha comida! Eu sou professor! Falaram que tinha comida! Eu sou professor! Olha, eu não acho que... Mas olha, diz pra mim, por favor! Eu não acho que é pelo professor que tu foi pela comida! Mas diz pra mim que rolou o primeiro beijo e tu virou pra ela e falou... E aí, você acha que rolou uma química? Acertou! Acertou! Não é? Não é? Eu queria lembrar alguma coisa de química pra fazer mais alguma, mas não consigo lembrar de nada que eu aprendi! Porra, é... Eu sei! Eu sei! É... Ácido mais base é... Sal e água! Certo? Pega! Mas eu entendi como é que entra no... Caraca! Eu fiquei... Faltou um pouco de química aqui! Faltou química! Faltou química! Ele falou assim... Rolou química e ela falou... Foi na caixa! Vem! Vamos fazer um bebê! Não! Aí ele falou... Só vou no Itaú! Eu escolho... Você! O que eu posso fazer pra você hoje? A gente é muito idiota! Caralho! A gente é muito idiota, cara! A gente é muito idiota! Muito! Tem alguém que você considera idiota aqui hoje? Não? Ninguém? Ninguém? Você, moça? Você fez assim? Que legal! Não tem garçom! Qual é o seu nome? Isabelle! Isabelle? Você faz o que da vida? Eu sou... Red de Marketplace! Entendi! Red de... O que? Desculpa! Desculpa! Não, beleza! Quer conversar? Não conversa, cara! Sou Red de Marketplace! Caralho! Caralho! Porra, Crazy Motherfucker veio preparado aí! Vamos lá, gente! Caralho, meu irmão! Espera aí, calma! Vamos poupar! Eu tô me sentindo idiota agora! Tá bom! Vai, vai! Traduz aí! Você compra na Zatini, Magazine Luiza... Magazine Luiza! Agora sim! Crediário! Crediário! Doze vezes! Meu pedido é doze vezes! Eu gerencio algumas lojas que vendem lá! Maneiro! Boa! Custava falar isso? Custava! Doeu? Doeu? Melhor humilhar a gente aqui! É isso! Precisa botar o currículo aqui do... E você vem com esse... Com... Esse o quê? Completo, por favor! Completo, por favor! Esse rapaz! Esse rapaz! Porque tu falou de um jeito que foi muito escroto, galera! Caralho! Eu sei que tu gaguejou... É que eu queria falar namorado, sei lá! Tem situação que tu não pode gaguejar, entendeu? Porque tu vem com esse... Caralho! Que porra é essa? Desculpa, mano! É isso! Seu marido! Seu marido! Que maneiro! Mas ela que é a head do relacionamento! É! Você faz o quê? Eu sou administrador de redes! Administador de redes? Caralho! Bem-vindo ao Em Pé na Rede! Isso aí, cara! Me administra! Isso é demais! É amizade, Rominho, que a gente tá fazendo! Ah, tá bom! Traga! Não é amizade colorida, cara! É amizade! E vocês estão juntos há muito tempo? Três anos! Três anos! Um bom tempo já! Casado! Ele corrigiu! Tá aqui ministrando dentro as perguntas dela! Também! Mas assim, de todo? De relacionamento todo? Sim! Cinco anos! Vocês se conheceram como? Do trabalho! Do trabalho também! Que profissional! Legal! É! Tanto do pessoal quanto do profissional! Quem chegou em quem? Ela que me perguntou! Foi mesmo! Ela? Ela é head, cara! Ela manda nas coisas! Tudo falando! Caraca! Ela é poderosa! Como é que era o nome do teu cargo mesmo? Na época? Não, agora! Agora! Eu sou head de marketplace! Head de marketplace! Cabeça! Cabeça do local do mercado! Caralho! Eu tava pensando em vermelha! Mentira! Mentira! Não! 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 Isso que fala em inglês, hein! Chega! Chega! Eu, porra! Não vou julgar o sotaque dela, caralho! Ah, eu acho que a amizade foi feita! Foi feita a amizade! Mas é aquele cara que quer falar... Facebook! Facebook! Eu tava aqui abrindo meu Twitter! E aí tipo... Não vou fazer isso, entendeu? Eu falo head mesmo! É pau no cu! Foda-se!